E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é a Monielle, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, estou de volta com Bloodborne. Quem não tiver visto o vídeo anterior, experimentando o modo copy, o link está aparecendo na tela pra você, também está na descrição do vídeo. E hoje, continuando da parte onde paramos, vamos continuar aí explorando aqui essa parte. Com a ajuda dos meus amigos, eu cheguei aqui, já enfrentamos a Vigário, conseguimos matar. E agora eu preciso explorar essa área. Muita coisa ainda pra me conhecer ainda. E descobrir qual é o próximo, né? Qual é o próximo boss. Ai, já tem um aqui, ó, meu Deus. Ai, gente, ele vai entrar? Ai, ele não entra. Vamos lá tentar sair. Sem deixar eles pegarem, gente. Ai, não. Ai, eu fui no lugar errado. Gente, eu preciso sair daqui, pelo amor de Deus. Eu preciso sair daqui, pelo amor de Deus. Ai, gente do céu. O que eu faço, cara? O que eu faço aqui, velho? Ai, gente. Ai, gente. Puta que pariu. Esse negócio é muito forte, cara. Nossa. Pera, vamos. Cuidado. Agora ataca. Agora sai. Sai, senão você vai morrer. Você tá quase morrendo já. Cara, eu tô morrendo aqui. Cara! Eu tô envenenado? O que te acha isso? Que porra foi essa? Gente, voltamos. Galera, será que tem outro lugar pra me sair daqui? Sem ser por essa porta aqui, não tem. O pior é que não tem. É tudo fechadinho aqui, velho. Como é que eu saio daqui sem aquele louco me pegar? Tá, vamos. Vou ir bem aqui ficando. Ai, era pra tu ter marcado ele, sua louca. Oh, meu Deus. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer, cara. Cara, não tô envenenada. Ai! Que porra é essa, velho? Tá, vamos lá de novo. Vamos tentar pegar ele na surdinha. Tentar dar um ataque forte nele por trás ali, sabe? Oh, gente. Eu não tô conseguindo nem sair do lugar. Meu Deus. O que que eu vou fazer da minha vida? Oh. Agora vai. Ataca de novo. Ataca de novo. Ataca de novo. Isso, garotinha. Agora lá vem o outro. Fudeu. Agora o negócio tá... Tô lascada, velho. Agora eu tô lascada, agora eu tô lascada, agora eu tô lascada, agora eu tô lascada. Agora eu tô ferrada, velho. Gente, eu não tenho um antídoto, não, com esse negócio, velho. Nossa, puta que pariu! Ele tá me acertando, filho da puta! Vá daí. Vou usar mais o sangue. Vou usar mais o sangue, por favor. Puta merda! Filho da puta! Que vacilo! Não vou usar aquela mesma tática. E não bobear com aquele que tá lá atrás, velho. Esse aqui foi bom. Tá, tira, tira de novo. Vai, por favor. Agora... Agora aquele ali, velho. Aquele ali, cara. Ai, não deixa esse negócio pegar em tu, não. Não deixa esse negócio pegar em tu, não. Por favor, velho. Por favor. Por favor, cara. Marca ele, velho. Marca ele. Ah, filho da puta! Morre, seu pet! Gente, me corrijam se eu tiver errada. Eu consegui fazer o ataque visceral? Coloca aí nos comentários. Isso é um ataque visceral? Não sei. Ele ficou, tipo... Ó, parado lá e eu só cheguei e meti o sarrafo. E foi bem fácil. Ai, esse gigantão, cara. Ai, agora... Vou tentar ficar aqui atrás. Agora sai. Agora fica atrás. Agora mede porrada. Mede porrada. Agora sai, sai. Sai, que senão eles te acham. Agora mede porrada. Mede porrada. Mede porrada de novo. Agora sai. Por trás. Sempre por trás. Piste! Então eu consigo me acertar, filho da puta. Aí! Eu! Cara, mas aqueles bichinhos da cruz ali, eles são cão purinho. Que bicho escroto, véi. Me matou não sei quantas vezes. Ai, galera. Ai! O que é aquilo? Gente, eu não matei esse bichinho ainda não. Que bicho é esse? Gente, é um bicho que parece que tá com... Esse é o capeta purinho, véi. Que é esse negócio dele? Merda! Diminui esse negócio. Filho da puta, eu vou morrer. Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Merda! Não acredito, cara. Tá, gente. Agora vem aquele cara sinistro ali, véi. Que eu morri pra ele. Gente do céu. Sai! Bicho feio! Puxa, gente. É bom quando a gente tá com os amigos que a gente não fica nesse medo medonho. Que nem eu tô agora. Dá muita calma nessa hora, tá? Ele não vai vir, não? Vem cá. Puta, que pariu, véi. Merda, rei. Feio, cara. Rei feio, véi. Ah, eu vou perder o ataque visceral. Merda. Ah! Gente, eu tô pegando jeito desse ataque visceral, cara. Eu não sei se é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Não deveria dar um, tipo, um, todo o efeito mais especial? Não sei. Coloca aí nos comentários se eu conseguir fazer essa merda desse ataque visceral, cara. Porque desde o início desse jogo aqui o povo fala, Tamara, faz o ataque visceral, faz o ataque visceral. Tu tá perdendo chance. Lá no Padre, cara, depois eu tava vendo o vídeo lá. Véio, eu perdi umas três oportunidades de fazer o ataque visceral lá, naquele maluco. Eu preciso, preciso prender esse negócio direito, tá? O que mais que temos por aqui? Já tem outra ali, aquele branquelo velho. Parece um fantasma. Chuve horroroso. Vamos atento, porque... Ai, lá vem. Atentos. 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 Ah! Consegui! Ah! Perdi. Gente do céu. Isso é muito top, véi. Isso é muito top, mano. Não bem que vocês falaram pra me fazer esse negócio, véi. Ai, isso é um veneno. No mínimo, cara. Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Come on, minha mala, véi. Eu preciso de mala. Agora vai ser só no forrete mesmo. Gente, esse negócio aqui tá me cheirando veneno. Não sei, não. Olha, cara. Isso é veneno, né, véi? Eu acho que é, mano. Ô, filho da puta, que esse teu ferrão pra lá, seu bitch! Morre, desgraçado! É tipo um veneno. Será que porra é isso? Cara, eu não vou conseguir ver essas escadas nunca. É só aparecer meu bicho me levando pra cima. Deixa aberto, levando pra cá. Não sei o que é que nos espera aqui. Mas vamos ver. Ele é outro gigante. Ai, cara. Ai, cara. Ele tá guardando alguma entrada. Vamos ter que procurar um jeito. Eita, lasqueira! Ai, eu tô presa aqui. Entra a gárdia, véi. Sai daqui, mano. Gente, se essa lama pegar em mim, eu tô é ferrada, véi. Fica aí por trás. Isso, fica por trás. Agora sai daí. Isso, agora dá uma porrada. Uma porrada que já morreu. Ela tá sozinha. Isso. Ele, tipo, fica na frente de um lugar aqui. Que lugar é esse? Ai, cara. Que lugar sinistro é esse aqui, véi? Nós vamos na fé. Ai, é só que eu. Eu corro, muito louco. Cara, que bicho é esse, véi? Ai, me larga! Me larga, seu bicho horroroso! Não, me larga, me larga, menino, me larga! Cara, o que ele tá fazendo? Ele tá... Feio, ele tá me sugando, véio! Cara, que bicho nojeto, que bicho asqueroso! Cara, que bicho é esse? Me larga, me larga! Sai! Sai! Ai, pelo amor de Deus, sai, 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 sai! Ai, pelo amor de Deus. Ai, meu coração. Cara, tem um bicho tirando ali debaixo. Véi do céu, eu pensei que ia morrer aqui. Eu pensei que ia morrer aqui, eu pensei que... Não tinha mais esperança pra mim, não. Puta, que pariu! Cai lá embaixo, véi! Que manobra mais errada, cara! Que manobra errada é essa que eu fiz? Eu subi de quebra, meu Deus! Sai, gente do céu! Como é que eu faço pra sair daqui, cara? Tá cheio de bicho, véi! Tá cheio de bicho. Tá, mata. Tia, calma. Só mata. Isso. Muita calma nessa hora. Muita calma. Eu não tenho mais nenhuma balinha, véi. Não tenho mais nenhuma bala. Ô, puta que pariu! Vou morrer aqui nesse cacete aqui! Sai daqui! Ai, ainda tem o peste me atirando ali de cima, cara! O negócio é esse peste me atirando ali, cara! Puta merda, véi! Não, me largo! Não, me largo! Não, gente! Não acredito que eu vou morrer bem aqui, pessoal. Rezerro ela! Vamos aqui aonde nós estávamos, onde nós morremos. A última vez. Muita cautela. Eita, ele ainda me agarrou ainda, véi. Morre! Tá, vamos lá. Com muita calma. Aqui vai ter aquele covo, véi. Mata. Ai, aquele bicho! Aquele bicho, né, véi? Aquele bicho, cara. Aquele bicho. Ai, aquele bicho. Eu morro de medo dele. Ai, meu amor de Deus! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vem, vem pra cá que eu vou... Eu vou te matar daqui. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. O que aconteceu, cara? Isso foi um visceral? Eu arrumei o coração dele. Eu arranquei o coração dele. Véi, que massa! Ai, isso foi lindo de se ver, cara. Tem um cara ali, mano. Aquele cara ali. Eu não posso cair nem embaixo não, 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 véi. Será que a gente consegue matar daqui? Não, cara. A gente consegue. Vamos descer aqui. Ah! Não! Puta que pariu! Não é pra me cair aqui embaixo, cara! Vamos subir pra cá? Não deve o bagaço ser pior pra cá. Merda! Filho de uma mãe! Ó, os caras ali, véi. Os caras ali. Os caras ali, cara. Ah! Tem um monte, gente! Tem um monte! Vamos sair daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai daqui, cara! Sai daqui! Vamos com muita cautela. Cara, tu tem que sair daqui! Urgente, véi! Urgente, mano! Mata esse carinha! Mata! Oh, meu Deus! Eu vou morrer aqui! Sai daí! Se for pra cá, vai ter um monte de bicho, cara. De novo. Eu tô ferrada. Eu tô ferrada. Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, cara. Aqui. Ai, não! Ai! Ai, tem um monte de bicho, cara. Eu vou morrer aqui nessa bodega. Tem bicho demais aqui, cara. Ai! Ai! Acabou! Ai, acabou, gente. Acabou! Acabou! Nossa, tem um item aqui que eu não consigo pegar. Que maldade! Ué! Ué, o filho da peste! Gente, sobrou só o que pegou meu Zeco, véi! Morre, seu filho da puta! Tem um peste ali se me atirando ainda. Vai morrer agora! Vai morrer agora! Tá louco! Gente, eu pensei... Tem outra ali, cara. Gente, eu pensei que eu não escaparra dessa, não. Eu acho que eu pensei que essa eu ia. Olha, o bicho bem ainda me acertou. Fogo, cara. E aqui tem o quê? Ai. Vambora, vambora, vambora. Pra onde? Eu desci aqui. Tá. Pra cá tem uma escada. O que que tem pra cá, será, véi? Ah! Aquele bicho velho! Aquele bicho velho, cara. Uia! Puta que pariu! Ele também tem um negócio que joga. Cara, e o negócio é... Ai, véi. Como é que eu chego perto dele? Que esse negócio de veneno dele, véi. Morre! Morre! Morreu. Ufa, cara. Gente, eu não entendi ainda como é que é aqui ainda. Tem que conhecer um pouco mais esse lugar, esse mapa, véi. Fico só andando e rodando e rodando. Puta que pariu! O negócio é, véi! Filho da mãe! Ai, cara, tem outro daquele gigante enorme ali, véi. Ai, filho da mãe. Oh, merda! Deixa ele me pegar, cara. É o pet. Droga, mas ele tirou sangue meu ainda, véi. Ai, gente. Eu quero não ter medo, mas é difícil, viu? Difícil demais. Tem um estroglodita aqui. Vamos tentar matar. Não deu certo, cara. Sai daqui. Vamos dar um tempinho. Ai, eu odeio quando vem os dois assim, cara. Que aí não fica legal, não, ó. Se eu for ali, aquele outro vem também, cara. Os dois. Ai, não, véi. Os dois aí não, cara. Droga, perdi o ataque lateral, cara. Vou morrer, véi, aqui nesse lugar. Ai, que ódio. Sai daí! Ai, que eu fico desesperada. Eu fico usando tanto sangue. Perdi, cara, um ataque visceral naquele ali, ó. Perdi, cara. Vamos ali um pouquinho. Morre, seu desgraçado. Vamos lá. Muita cautela. Vamos lá, com muita cautela. Puta, que pariu. Vou morrer mesmo aqui, cara. Não, eu quero arma pequena, véi. Perdi a chance, cara. Perdi a chance. Se escurrou, filho da puta. Sai daqui. Nossa. Eu só vivo, meu filho. Sai daqui. Ai, fala sério. Cara, e aí? Eu quero outra lanterna. Quero saber onde tem outra lanterna, véi. Porque minha lanterna tá tão longe, cara. Tem outro daqui gigante, não. Deixa eu ver o bicho aqui, ó. Ponto da puta. Cara, esse aqui tem uma bolona muito louca, véi. Me fudi. Me lasquei. Puta que pariu. Caralho, véi. Ai, eu enlouqueço. Ai, pronto. Ai, eu só fico usando sangue, usando sangue, usando sangue. Acabou, cara. Acabou. Acabou. Minha... Minha... Minha bala, véi. Acabou minha bala. Ó, vamos lá. Vamos ver o que tem por aqui. Tanto. Ai, gente. Queria achar o boss, mas... Tá difícil. É muita coisa pra andar. Muita coisa pra olhar. Ai, não queria nem muito achar esse boss, mas se a gente não achar, a gente não avança, né? Olha que vista bacana, véi. Muito bonita mesmo, cara. Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um dia aí de aventura, assim, Bloodborne. Não encontramos ainda o boss, mas vamos continuar tentando. Eu quero avançar nesse jogo bastante. Quanto mais rápido, melhor. Vamos continuar explorando aí até a gente encontrar o próximo boss, porque tem muita coisa ainda pra olhar. Já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações aí no sininho pra não perder nenhum vídeo. E compartilha com seus amiguinhos, com suas amiguinhas. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.